Bom, o Neoclássico, como o nome já diz, é o Novo Clássico, e o século XIX vai ser a época dos Neos. Então, Neoclássico, Neogótico, Neoromânico, época dos Neos, no século XIX. Mas o que vai abrir, vamos chamar assim, é o Neoclássico, que é essa, digamos, segunda volta ao período greco-romano. Nós temos uma primeira, que é ali pelo Renascimento, e uma segunda já no século XIX, logo após o período do Rococó. Em que vai se inspirar nas descobertas de Pompeia e Herculano. E esse estilo vai refletir na arquitetura, na pintura, na escultura e, semestre que vem, nós vamos ver no mobiliário, Mas aí já ficou um spoiler desse quadro pintado pelo Jacques-Louis David. Madame Recaminé por voto de 1800. Justamente nessa moda clássica greco-romana, normalmente a gente conhece, vê o Recaminé e imagina logo aquele tipo de sofá ou divã que você coloca ali na peseira da cama ou em outros ambientes. Mas o Recaminé é o sobrenome dessa senhora. No próximo semestre falaremos mais sobre. Só para situar historicamente, nós temos aqui os três principais, os reis que dão nome aos estilos que nós estudamos. Então, Luiz XIV do Barroco, Luiz XV do Rococó e Luiz XVI do Neoclássico Francês. Pouco tempo depois, nós vamos ter aí a Revolução Francesa, ainda no século XVIII, com a deposição de Luiz XVI e toda a família real. Esse nome, estilo Luiz XVI, vai ser muito comum na França, mas no resto do mundo vai ser estilo império ou estilo neoclássico, também chamado. Então, aqui os três reis e os três estilos. Se fosse em Portugal, seria Dom João V e Dom José I. E as respectivas consórcios, rainhas. Então, Maria de Espanha, de Luiz XIV, Maria, com esse nome, ela era de origem polonesa, do Luiz XV, e Maria Antonieta, Luiz XVI. Só para situar. O Ilkman, ele é considerado o pai da história da arte como já se tem, então ele foi responsável por essa diferença do estilo grego, do estilo romano e do estilo greco-romano, de um modo comum, nessa divisão histórica. E aí vem o que vai ser se o neoclássico, ele vai ter influência de um luminismo francês, ele vai surgir logo aí, como eu já falei, nessa descoberta de Pompei Herculano, por volta de 1750. Vai parar por conta da Revolução Francesa, volta novamente, mas aí já volta, já com outras feições, daqui a pouco nós vamos ter outros estilos. Ele vai ser um nome que vai ser atribuído ainda no século XIX, mas esse nome neoclássico, ele vai... No início, ele vai ter um tom pejorativo, como se fosse se tentar imitar o que se fazia no período renascentista ou no período greco-romano propriamente dito. Tanto que as pinturas, as esculturas e o mobiliário, ele vai sofrer essa influência. Então, na pintura nós vamos ter cenas mitológicas, cenas de deuses, por exemplo, como esse Marte desarmado por Vênus, certo? Sempre trazer esse panteão de deuses clássicos e na escultura. E no mobiliário, uma criação até, não é, de móveis trazendo por esse estilo, tá? Por exemplo, nessa pintura do Marte desarmado por Vênus, nós vemos o que a gente conhece como... Nós conhecemos como Recaminé, perdão. Então, esse mobiliário do período neoclássico, ele vai ser muito influenciado justamente pelas pinturas, pelas esculturas que eram encontradas nas escavações arqueológicas. Nós não temos conhecimento até o momento de móveis que tenham sobrevivido a esse período, só os egípcios. O que nós temos no período greco-romano são móveis de pedra encontrados nos anfiteatros, nas ruínas, nas basílicas. Aqui são alguns dos artistas, o David, o Piranesi, que é um grande artista, um dos desenhistas, que vão aos sítios arqueológicos de Pompérculano desenhar o que estava se encontrando. E aí temos o Canopa, que eu vou falar sobre ele. E nessa imagem aqui eu trago, que era a antiga igreja de Santa Genoveva, que era a padrônia de Paris e hoje o Panteão Romano. E se vocês observarem, ele é um tipo... Vai lembrar muito o Pátria, muitos templos clássicos, mas é uma igreja, foi concebida inicialmente como uma igreja. Segue ainda mais ou menos a planta da Basílica Romana, colunas de capitéis coríntios, tetos em caixotões, pinturas, ar frescos, lembrando esse período clássico, mesmo sendo com cenas religiosas. E essa outra aqui, também uma igreja, Lá Madalene, chamada em Paris. Santa Madalena, né? Foi nessa igreja também onde foram realizados os funerais de Dom Pedro II. Ele morreu no exílio em Paris. E observe, ela é toda... Se ninguém chegar para vocês e falarem, ah, que é a igreja de Santa Madalena, vocês podem pensar que é um museu, uma repartição pública, ou um palácio. De repente, não, não, mas uma igreja, ela difere muito desse padrão de igreja que a gente está acostumado. Tanto é que eu falei na aula passada, que pelo menos eu não vi ou não conheço nenhuma igreja no estilo rococó francês. O interior da Madalena. Lembra muito o panteão, na igreja de Santa Genoveva. E lembra muito, e eu não sei se vocês estão lembrados da aula de Roma, do panteão romano. Aquele panteão, aquele panteão que tem a cúpula, feito com o primeiro tipo de cimento, que é a pozolana, com teto em caixotão, vai trazer muita influência. Certo, turma? E aí, outra coisa, eletricidade não existia. E a eletricidade é algo já no final do XIX, então, tudo isso era vela. E o nosso neoclássico, trazendo aí para Salvador, eu vou sempre estar fazendo esse bate e volta, mostrar um pouco do mundo europeu e depois vir para o nosso. Aqui em Salvador, nós temos algumas arquiteturas que ainda sobrevivemos nesse período neoclássico. Por exemplo, o edifício da Associação Comercial da Bahia, que fica ali na Praça da Riachoeiro. Essa foto, ela foi tirada provavelmente de uma embarcação, porque o mar ia até próximo a ela. Hoje, se a gente for tirar essa foto, nós vamos estar ali em frente a um estacionamento. Aqui na imagem, então, reparem. Colunas, festões, florões, jarros, ânforas, simetria. Estão vendo? Simetria. Três janelas de um lado, três do outro. Duas portas de uma janela. O neoclássico vai ter muito isso, de tentar romper com os outros estilos e trazendo aí um pouco do que... Aí já é uma observação minha, um pouco dessa simetria também que o barroco trazia. Então, aqui já é a região que a gente conhece do bairro do comércio, já com aterro. Então, um pouco descendo no sentido Bom Fim, Mercado do Ouro. Mas ainda traz esse salvador, ainda um pouco do 19. com alguns destaques para o outro tipo de arquitetura. Nós temos o prédio da Associação, que é mais ou menos de 1817. Um outro prédio aqui, que lembra uma cúpula de cebola, é a arquitetura eclética, já no finalzinho do 19, início do século XX. E, ao fundo, aqui o elevador do Taboão. A arquitetura de ferro, o segundo elevador, o primeiro elevador da Cerda, é uma arquitetura que vai surgir também no século XIX. Então, ainda essa arquitetura tímida dos sobrados, esses dois prédios aqui já se destacam, já são do estilo art de cor. O prédio atualmente, então, o que era a frente virou fundo e vice-versa, tá? Então, aqui que era a frente virou fundo da Associação, que é a Praça Conde dos Arcos, que é justamente esse lado para o elevador do Taboão. E o fundo, que era o jardim daquela primeira foto do Atracadouro, virou a entrada principal. Ainda continua com uma associação comercial. Na sua frente, nós temos a coluna da Vitória, que rememora a vitória da Batalha do Riachuelo. E aqui, só para chamar a atenção, olha esse prédio do fundo. Ele já está construído naquela área do aterro, que eu falei, lembra, do Atracadouro? Então, ali já, esse aterro da região do Comércio é um aterro sucessivo. O último grande aterro já é nos anos de 1900, que é a construção do Porto de Salvador, do Porto e dos Armazéns, perdão. Então, observem quanto aqui, na fachada principal, nós temos essa varanda recuada. Aqui não, aqui nós temos a fachada completamente, sem nenhuma reentrância. Um outro prédio também, que ele é desse período, mas que hoje ele está desfigurado. Parcialmente, que é o antigo prédio do Senado do Império, que era na Praça da Piedade. Ele era assim até meado do século XIX, com a simetria característica desses edifícios. E para a abertura da Avenida 7 de Setembro, lá nos idos de 1910, 1912, se cortou um pedaço desse prédio, uma ala, e hoje ele está assim, com múltiplos usos. Então, quem passa ali para a região da Piedade não imagina que ele era assim. Depois, cortado, ainda manteve seu charme, hoje aí parcialmente abandonado. Aqui uma outra visão dessa Avenida 7, que eu vou falar sobre ela mais ao fim, que é um pouco da nossa Bela Epoque. Aí um outro edifício também, a Associação Comercial. O Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, ele está na lateral do antigo prédio do Senado. E, indo já para o Campo Grande, nós tínhamos a antiga Capela Anglicana, que hoje é o edifício Britânia Mison, ali no Campo Grande, um pouco antes da descida para o Vale do Candela, aquela ligação Retomiguel Calmon. E ela lembrava um templo greco-romano, colunas de capitel jônico. Então, a religião da época era a religião católica, e todas as outras religiões poderiam ter seus templos, desde que não se parecessem. Então, podia essa igreja grecana ter essa feição de templo greco-romano. É uma região que era a colônia, era o reduto dos ingleses estrangeiros. Tanto é que, próximo ali, temos a Rua Banco dos Ingleses, com o clube britânico, o clube de bridge, que ainda funciona. Nós vamos ter um pouco mais abaixo o cemitério britânico, que aí é uma outra questão também. E nessa imagem do Campo Grande, já temos uma outra, que eu trato muito no próximo semestre, que é essa arquitetura de ferro. O ferro vai possibilitar novas arquiteturas em metade do século XIX. Então, coretos, edifícios inteiros. Isso você comprava através de catálogos. Você estava aí na sua casa, ou ia em uma representação comercial, e eu quero comprar um coreto. Encomendava, chegava no porto, você contratava um monte de obra e montava. Claro que eu estou falando de uma forma mais simples. Não era tão simples assim, mas só para dar uma resumida. E a Praça do Campo Grande possuía dois coretos. Um de um lado, o outro do outro. Então, esse aqui provavelmente ali em frente é o edifício Mesão Britânica. Na pintura, temas mitológicos. Então, Vênus convence a Helena de Troia, aí compara, lembrando da Guerra de Troia. Tem um filme também, para quem quiser assistir. E lembrando que não tomem o filme como 100% de verdade. Sempre questionam se tudo é realmente verdade, ou o que é que tem aqui que é alteração. É igual, por exemplo, quando a gente lê algum livro e depois ele é transformado em filme. A gente vai com aquela expectativa e chega lá, é decepcionante. Está aí os fãs de Harry Potter, Senhor dos Anéis, que não vão me deixar mentir. E outros livros mais. A gente vai esperando muita coisa quando você vê melhor. Faltou história, faltou muita coisa. Teve um filme que eu indiquei aqui, que é Caçadores de Obras-Primas. Existe um livro dele. Ele é uma história verídica, de um grupo criado principalmente pelos Estados Unidos, para preservar essa arte na época da Segunda Guerra. E no livro tem muito mais histórias. O filme apenas traz um arremate. Então, quando eu li aquele livro e fui para o filme, fui achando que ia ter todas as histórias, eu falei, está faltando. Eu fui pontuando o que estava faltando. É bem interessante. Uma outra, né? Essa recriação de como era esse modo de vida da sociedade romana. Então, como é que eles se vestiam, como é que se comportavam, como era o mobiliário. Esse mobiliário era muito reproduzido através das pinturas. Muitos foram encontrados parcialmente preservados em Pompeia, porque Pompeia, com a adopção do Vesúvo, se tornou a cápsula do tempo. Então, se possibilitou essa recriação. E alguns, nos casos, foram invenções dos seus artesões, dos seus designs. Então, eles simplesmente criaram a partir de estudos, de leituras do que seria um mobiliário do período greco-romano. Como eu já falei, a escultura. Essa aqui é Cleópatra. E aí, observem o mesmo tipo de cadeira egípcia, os chamados pé de garra, que vai ser usado muito no barroco também. No barroco vai ser pé de garribola. Então, observem. Isso é uma escultura em mármore. Olha a perfeição dos pequenos detalhes. E elas eram brancas, assim como as esculturas clássicas, como a gente já falou na aula de Grécia e Roma. Porque, nessa época, eles não se tinham conhecimento que essas esculturas greco-romanas, no passado, elas eram coloridas. Então, o neoclassicismo, de um certo modo, reforçou esse tipo de escultura clássica, vamos chamar assim, e que se todas estiverem em um museu, numa mesma ala, não é? Em um primeiro olhar, significa até dar uma certa dificuldade de conhecer, a não ser que você olhe os detalhes, principalmente a data. Essa é uma outra que eu acho bem interessante, que é Napoleão como Marte. Ela está em Londres, essa escultura é do Antônio Canova, e essa escultura foi rejeitada por ele. A história conta isso, não é? Então, Napoleão, e Napoleão como Marte. Então, de verdadeiro, somente o rosto. Teve uma apropriação de um deus clássico. E na mão, ele traz a vitória alada, que essa vitória alada, ela vai estar também no topo do monumento a Riachueiro. Reparem que é o mesmo desenho da vitória que está na mão de Napoleão, é a vitória que está no topo da coluna. A gente passa ele no corre-corre, hoje é uma pista, você vê uma pista que divide em duas, depois junta novamente. As campanhas de Napoleão ao Egito, então a grande esfinge de Zé, ela estava enterrada até a cabeça. E aí, dessa época, como eu já falei, o conhecimento da cultura, da cultura egípcia, dos hielo grifos, através da perda de Roseta, e do, vamos chamar assim, do deciframento por Champollion. E temas, né? Psiquê, Revivida por Beijo do É, dos Museus do Louvre, T.C. Ovencino Minotauro, Londres, Paulina Bonaparte, que é a irmã do Napoleão Bonaparte. como Vênus Vitoriosa. Bom, isso é de escultura. Eu citei aqui o principal, que é o Antônio Canova. O Canova. Mas como é que o neoclássico ele vai aportar no Brasil? via Portugal. Aqui é Dona Maria I e Dom José, seu marido. Dom João VI, que ele vem para o Brasil fugido de Napoleão. Ele saiu mesmo para manter a coroa na cabeça. Já era um plano que existia desde a época do Marquês de Pombal. mas essa transferência de toda a corte, ou no último caso, do herdeiro para o Brasil. Ele fica ali conversando com os franceses, conversando com os ingleses. De última hora, ele resolve aceitar a ajuda da Maria Britânia que vinha para o Brasil. Ele, a esposa e toda a família. Então, Carlota Joaquina, Dona Maria I, Dona Maria I, aí vem o Dom Pedro, vem criança, casa-se com a Leopoldina. E aí ele passa por Salvador em 1808, tanto é que nós temos ali no Campo Grande em frente ao Palácio da Aclamação, um obelisco em comemoração em memória a essa passagem. quem passa ali pelo Campo Grande em frente ao Palácio vai ver o obelisco. Esse obelisco ele ficava dentro do passeio público onde hoje está localizado o Teatro Vila Velha. Na época da construção do teatro ele foi deslocado para a fachada do... perdão, deslocado para o jardim em frente ao Palácio Rio Branco. Aí ele fica aqui por Salvador, como em alguns casos, funda a faculdade de medicina, abre os portos às relações amigas, fica um pouco por aqui e depois segue para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, não tem como acomodar toda aquela corte, muitos saíram ainda com a roupa do corpo, então ele simplesmente requisita quartos, as principais residências ou, em alguns casos, requisita a residência inteira. com o famoso PR, Príncipe Regente. Mas logo virou, põe-se na rua, porque a pessoa, quando não cedia o quarto, ela cedia a casa toda, ela não recebia nada em troca. Praticamente, ela tinha a casa dela pilhada pelo governo para poder abrigar um membro da corte. Dizem que nessa época ele distribuiu muitos títulos de nobreza para poder amenizar essa situação toda. E aí, em 1816, ele contrata o que ficou conhecido como Missão Artística Francesa, que era para dar o Rio de Janeiro, então, capital do Brasil, da área de cidade cosmopolita, de uma capital de um reino. Então, contrata pintores, escultores, artistas. Essa missão vai ser chefiada pelo Joaquim Ebreton. Em parte, eram artistas que estavam meio, como é que se diz hoje, uma expressão muito atual, na geladeira, porque eles eram artistas da corte de Napoleão. Eles chegam no Brasil e vão dar ao Rio de Janeiro esse ar de cidade do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, sede. Então, vão se construir o Jardim Botânico, vai se reformular o Palácio da... que a gente conhece como Palácio da Quinta da Boa Vista, o Museu Pegou Fogo no ano passado, vai se fazer a Escola Imperial de Belas Artes, que é essa aqui, nessas duas imagens, nessas três imagens, perdão. Ela, em um primeiro momento, como eu falo, simetria neoclássica, ela tinha um corpo central e alas esquerda e à direita. Na parte de baixo, ela já com o acréscimo de um primeiro pavimento. e essa terceira imagem aqui é apenas o pórtico dela em uma das áreas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nas grandes reformas urbanísticas do início do século, lá por 1905, a Academia Imperial de Belas Artes, depois a Escola de Belas Artes, ela vai ser demolida. Ela vai ter essa preservação apenas do seu pórtico levado para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado por Dom João VI também, o Jardim Botânico, a Faculdade de Medicina, o Banco do Brasil, várias outras instituições. Então, quem for do Rio de Janeiro já foi no passeio público, vê essa quase ruína lá, ela foi colocada posteriormente. para quem já estuda paisagismo, vale lembrar e me corrijam se eu estiver errado, que o Jardim Glazer é feito para parecer natural, incluindo até com ruínas clássicas. E aqui nós temos também nossa escola de Belas Artes, que é a EBA, ali no Canela. Alguém conhece? O edifício da EBA. Ela foi fundada em 1817, então logo um pouco depois da academia, a segunda escola de Belas Artes mais antiga, no meio do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1817 por Miguel Navarro e Canizales, pintor da Escola Baiana de Pintura. E aí, em uma visita ao MAB, nós vamos ver essa Escola Baiana de Pintura, Miguel Navarro e Canizales, os Lopes Rodrigues, o pai e o filho. Nós vamos ver muito desse mundo. Tem imagens do prédio da EBA, que é um casarão neoclássico. É a Casa Rosada da Salvador. E uma cópia em proporções reais da Vênus de Miro. Está no jardim, essa Vênus de Miro que está aqui. É o tipo que entendeu de uma casa de 19. Aqui é só para ter o gostinho que pode visitar. Normal, não tem muitas restrições. Acho que levar um grupo fica mais complicado, mas quem quiser depois chegar ali. Tem estacionamento fácil, então tem todos os grandes pintores. Alguma pergunta até agora? Se tiver dúvidas. E aí nós temos Teófilo de Jesus, Lopes Rodrigues, Miguel Navarro e Canizales, vários outros pintores que... Cristiliano Silva, José Rescala. Sim, ela está bem conservada. Com a criação da Universidade da Bahia e depois Ufiba, ela vai ser anexada. Então, vocês reparem que a Escola de Medicina é de 1808, a Escola de Belas Artes é de 1877, vale uma visita do prédio por dentro. Ele ainda é um daqueles, vamos chamar assim, daqueles palacetes do 19, que ainda conservam as suas características originais, tanto na edificação quanto no tamanho do terreno. Quer dizer, tamanho do terreno, creio eu, né? É, fica no Canela. A gente entrando ali no Canela, nós vamos ter em frente a ele quase antiga residência universitária da Ufiba, aquela residência feminina, que é um prédio em estilo normando, estilo bangalô chamado. E do lado do quase um anexo da Escola de Belas Artes, nós temos a Galeria Miguel Navarro e Canizales, que é também um anexo da Escola de Belas Artes onde tem exposições. Isso, próximo do Bom Preço, né? Aquela velha entrando pelo... Vindo do Campo Grande, em vez de você descer pra, digamos ali, Mercês, Rosário, São Pedro, você entrar para o Canela. Porque se você descer o Vale do Canela, você vai descer ali pela Miguel, ligação Retomiguel-Calmon, que eu falei mais cedo, próximo, onde tinha a antiga Capela Britânica, né? E perto do Bom Preço, que virou até uma coisa aqui em Salvador, né? Ah, onde é a Escola de Belas Artes? Perto do Bom Preço. Onde já está o Coisa? Perto do Bom Preço. Agora é o Marte, né? Nem sei, é o Marte, com o de açúcar. Aqui os fundos, lateral. Eu já falei, é um tipo solar, vamos chamar assim, né? no século XIX. Com as escalarias em madeira, piso em mármore, normalmente o primeiro piso em mármore, em Carrara, aquele piso xadrez, né? E aí, voltando, né? Dessa pintura feita no século XIX, por essa missão artística francesa, nós temos Debré, que ele retrata essa chegada da Imperatriz de Eupoldina, e para chegar dessa Imperatriz de Eupoldina se construíram pórticos e arcos de triunfo, coretos, varandas, tudo isso temporário, uma arquitetura efêmera. E essa arquitetura efêmera, o que a gente poderia estar comparando com a atualidade? O que seria essa arquitetura efêmera? que a gente conhece. Essa arquitetura aqui dura apenas alguns dias, no nosso caso, algumas semanas. Alguém tem a risca? Os camarotes de carnaval, que você tem toda uma estrutura montada de meses para poucos dias. As feiras, também, quando acontecem aquelas feiras e eventos de... É, sim. É porque, no caso, a decoração de São João do Pelourinho é o... Isso. Eu ia falar o palco cachorros. Você tem as grandes arquiteturas. No caso dos camarotes, é porque são verdadeiras cidades. Então, tem camarotes aqui que lembram Paris, na Bela Epoca, que lembram Egito, que lembram não sei o quê. o carnaval do Rio de Janeiro, as escolas de samba do Rio de Janeiro também, os carros alegóricos, esses carros que já viu. Aqui é uma outra... O segundo casamento dele com Dona Amélia, morre em Gleopoldina e ele casa com Dona Amélia. na igreja do Carmo, antiga Capela Imperial. Tem que hoje a gente entrar de pé. Mas eu já mostrei esse quadro aqui do século XIX, do Instituto Histórico da Maria Epifânia. Lembrando que como a gente... A fotografia vai surgir em meados por volta de 1850. Antes você não tinha. Então você retratava como pintura, desenhos, aquarelas, pastéis, as várias técnicas. E aí não se... Claro que se você pega um período da fotografia quando você já tem esse recurso, você consegue comparar o retratado com a foto. Com a pintura você ainda tinha a possibilidade de dar uma suavizada. Mas aí não se sabe ao certo por que que deixaram a Maria Epifânia desse jeito. Na música nós vamos ter o Mozart. E aí tem um filme Minha Amada Imortal para quem já assistiu. Não é Beethoven? É Beethoven, perdão, gente. Beethoven. Mozart até ainda no barroco. É Beethoven. Beethoven já é 19. E o romantismo? Que ele vai ser um estilo que vai nascer no 19 que vai romper com o neoclássico. Ele vai tentar se desvencilhar ao máximo do neoclassicismo. ele vai é a época que nós vamos ter a época dos grandes poetas dos grandes contos desse revival da arquitetura. Então nós vamos ter aí o neogótico o neomanuelino que é o gótico português. Esse é um dos quadros que eu mais gosto desse período que é o do William que é a concha que é o então reparem que são não não são temas heróicos mitológicos são temas cotidianos. Então a concha você poderia pensar personagem central a mãe com a filha maternidade não a concha então são temas mais simples mais do cotidiano não são aquelas coisas pinturas heróicas pinturas que remetem a Helena de Troia a Pompeia coisas mais não é simples. Na arquitetura nós temos aí o revival como eu já falei do neogótico para o português é o neomanuelino que aí vai quebrar toda aquela aquela regra aqueles canones de simetria que nós vimos da arquitetura e quem quiser pesquisar um pouco mais sobre a arquitetura neoclássica e a arquitetura do romantismo tá turma eu tenho um minuto eu já lancei o segundo convite tá e aí a gente entra sai e entra novamente eu continuo alguém tem alguma dúvida pergunta até agora estão me ouvindo bem normalmente eu pergunto isso no início da aula eu sempre esqueci né então a arquitetura vai ser isso nesse período opa eu tenho que colocar uma pergunta tá ótimo esse é um acaso em Portugal então você tem essa mudança de estilo isso vai ser muito comum em Portugal no 19 tanto é que se chegou a ter uma se falava muito em casas de brasileiros não é que eram portugueses que tinham então